Meu coração tropical está coberto de neve Mas ferve em seu cofre gelado E a voz vibra e a mão escreve Mar, bendita lâmina grave Que fere a parede E traz as febres loucas e breves Que mancham o silêncio e o cais Roseirás, nova granada de Espanha Por você, teu corsário preso Vou partir a geleira azul da solidão E buscar a mão do mar Me arrastar até o mar Procurar o mar, o mar, o mar Mesmo que eu mande em garrafas Mensagens por todo o mar Meu coração tropical partirá Esse gelo irá Com as garrafas de náufrago E as rosas partindo o ar Nova granada de Espanha E as rosas partindo o ar De Espanha Vou partir a geleira azul da solidão Vou partir a geleira azul da solidão Eu acho que é que eu não vou sair Nova Granada de Espanha e as rosas partindo o ar.